Goleiro chileno, Cráudio Bravo, anuncia sua aposentadoria do futebol aos 41 anos já. O goleiro chileno Bravo, Cráudio Bravo, de 41 anos, anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria do futebol em vídeo publicado em suas redes sociais. Olá a todos, por meio deste vídeo gostaria de dizer que vou deixar o futebol profissional, disse ele no vídeo publicado em sua conta no Instagram em que agradeceu aos companheiros e clube onde jogou e a seleção chilena. O goleiro fez suas primeiras defesas em 2003, há bastante tempo, mais de 20 anos, quando estreou no Chile, no Chile, no Colo Colo, onde conquistaria dois títulos locais. Ele partiu em 2006 para a Espanha, onde jogaria a maior parte de sua carreira em um clube como Real Sociedade, Barcelona, Nubets e o seu último clube. No Barcelona, venceu tudo em suas duas temporadas, inclusive a Liga dos Campeões em 2015, quando os coolers conquistaram a tríplice coroa, a Liga, a Copa do Rei e Liga dos Campeões. No futebol catalão, Bravo emendou oito rodadas sem sofrer nenhum gol no campeonato, somando 755 minutos de invencibilidade, recorde ainda vigente na história do Barça. A dura disputa pela titularidade com o jovem alemão Ter Stegen o fez fazer as malas para se transferir para o Manchester City de Pepe Guardiola em 2016, com o qual conquistou outros dezoito títulos nacionais, incluindo duas Premier League. Quero agradecer ao Colo Colo, agradecer ao Real Sociedade, agradecer ao Futebol Clube Barcelona, agradecer ao Master City, agradecer também ao Betis Ballampier. Agradecer a todos os companheiros que pude ter ao longo da minha carreira, disse Bravo na sua despedida. Recordista pela seleção chilena, Bravo também foi capitão e peça-chave da chamada geração de ouro da seleção chilena que conquistou a Copa América de 2015 e 2016. Seus únicos títulos na história, foi a coisa mais maravilhosa que pude fazer nesta bela carreira. Disputar duas Copas do Mundo, disputar a Copa América, conquistar dois títulos pelo Chile, acho que para mim o orgulho foi máximo pela seleção nacional, disse o veterano. O goleiro foi fundamental na seleção até os últimos dias e ainda bateu o recorde na última Copa América. Disputada nos Estados Unidos em 2024 em sua carreira contra o Peru aos 41 anos e 77 dias, Bravo se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida em qualquer edição da Copa América desde a sua criação em 1916. Superando a marca do goleiro boliviano Carlos Trucco, que detinha o recorde desde 1977 com 39 anos e 322 dias. É um momento oportuno, um momento lindo, um momento gratificante na minha vida, em todos os aspectos que podem ser desenvolvidos. Então, muito obrigado a todos e agora é hora de desenvolver uma nova etapa da minha vida. Já disse Bravo, já está confirmado, o Claudio Bravo é o novo goleiro do Fluminense. Em um comentário, é um comentário, não estou dizendo que ele está ouviu, é um comentário pessoal. E é o que vocês acham da despedida de Claudio Bravo, o goleiro chileno. Então, quando você já curious para os maiores que vocês acham da sua calça, o cabelo畜 Europeu só tem que ser mais determinado no local e da sua galera. E assim por favor, é uma boa vontade da nossa coisa bastante boa. E assim ficouonto... Obrigado.